E por falar em saúde, estamos no agosto dourado, mês de incentivo ao leitamento materno. Este ano, o destaque da campanha do Ministério da Saúde é a importância da rede de apoio aos pais, principalmente as mulheres que estão amamentando. O leitamento materno é a melhor fonte de nutrição do bebê, sendo capaz de reduzir em 13% a mortalidade em menores de 5 anos. O leite materno protege ainda de doenças, como infecções respiratórias e alergias, e reduz o risco de a criança desenvolver hipertensão, colesterol alto e diabetes na vida adulta. O Ministério da Saúde recomenda que os pequenos sejam amamentados até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até o sexto mês de vida.